Olá meus amigos, um grande abraço a todos. Moçada, no vídeo de hoje nós vamos falar de um assunto muito importante para toda a comunidade de drones e também para aeromodelistas. É muito importante. Se liga aí na coluna. Muito obrigado para você que se encontra junto com a gente aqui na coluna drone. Pessoal, muito obrigado também para você que é inscrito aqui do canal, essa parceria que vocês têm com a gente. Obrigado de verdade. Quero agradecer também para você que está entrando aqui pela primeira vez aqui no nosso canal. Muito bacana saber que você está junto com a gente. Pessoal, o nosso muito obrigado, nosso agradecimento. Aproveita o ensejo. Por favor, se inscreva na coluna drone. Toda semana a gente tem vídeo novo aqui para vocês. Pessoal, é o seguinte. Eu vou fazer um vídeo rapidinho, bem rápido mesmo. Estou falando um pouquinho mais baixo para não acordar o pessoal. Porque afinal de contas é de madrugada. E o que aconteceu é o seguinte, pessoal. Agora, nesse final de semana, eu fui bombardeado por todos os grupos de drones e etc. Até o grupo da família mandaram uma série de imagens para mim. Que se espalhou na internet, espalhou principalmente nos grupos de WhatsApp e tudo mais. De algumas imagens de um incidente aeronáutico. E que imagens são essas? São essas imagens que vocês estão vendo agora na tela. O que trata essas imagens? O que vocês estão vendo aí, pessoal? É uma colisão. Ocorreu uma colisão de um objeto não identificado na cauda de uma aeronave comercial brasileira. Essas imagens que vocês estão vendo aí, pessoal, é de um Boeing 737 da Azul Linhas Aéreas. Azul Cargo. A subsidiária, digamos assim, Cargueira da Azul. E essas imagens aí, né? Esses furos, esses rasgos que vocês estão vendo aí, essa colisão, ocorreu... Deixa eu pegar aqui um modelinho aqui. Suponhamos que esse aqui seja o avião lá, né? Tá bem zoadinho que esse aqui foi o meu primeiro modelinho que eu comprei há muitos anos atrás, na época da velha Varg. Essas imagens aí, pessoal, que vocês estão vendo, essa colisão ocorreu nessa região aqui do estabilizador da aeronave, tá? Do estabilizador vertical da aeronave, tá? E o que acontece, tá, pessoal? Esses furos ocorreram bem nessa região aqui na frente, tá? Esses furos, essa colisão, tá? E o que acontece, pessoal? Bom, nós fomos bombardeados por imagens e especulações, tá? Dizendo que foi um drone que eu... Foi um drone, né? Que bateu aí na cauda do avião. E que aconteceu esse fato aí, não é? E o que mais me chamou minha atenção foi exatamente o que tá acontecendo com uma certa frequência, né? Pra quem acompanha os grupos de WhatsApp de drones, Mas quem acompanha a mídia em geral, não é? A gente percebe que, hoje em dia, pessoal, tudo que acontece é um drone, né? Se um avião caiu, é um drone. Se um avião... Um helicóptero caiu, é um drone, né? Inclusive, recentemente, tivemos aí esse fato trágico aí que aconteceu um acidente com um Bel 407, Se não me falha a memória, e essa aeronave, né? Esse helicóptero caiu aqui em São Paulo, né? Na região ali do Rodonel, né? Vitimando, infelizmente, aí o comandante da aeronave e um jornalista que trabalha numa empresa aí de... Na rede de televisão e de rádio, né? Pois bem, o que aconteceu é que chegou ao ponto, né? De especular que a aeronave tinha sido atingida por um drone. Ou melhor, a aeronave atingiu um drone e o piloto perdeu o controle da aeronave. O que a gente tá observando aí as investigações preliminares, né? As informações preliminares, que foi descartado em seguida. O que eu tô querendo chamar atenção nesse vídeo de hoje, pessoal? É exatamente isso. Porque hoje em dia, né? Por a atividade de drones estar aumentando cada vez mais e mais, De uma forma muito rápida, né? Muito franca. Hoje em dia não pode acontecer mais nada que o pessoal já começa a falar que é drone. Especule-se que é isso, né? E isso a gente tem que tomar muito cuidado, pessoal. Nós da comunidade de drones, né? E nós também da comunidade de aeronaves, né? A aeronáutica, né? Afinal de contas, eu procuro, digamos assim, entre aspas, Defender os dois lados. Tanto dos drones quanto dos aeronaves, né? E assim, todo mundo fala, né? Já começa a emitir parecer, não é? Ou jogar no ar que um acidente ou incidente ocorreu devido aos nossos drones, etc. Nós sabemos, pessoal. Não vou advogar por nenhuma das duas classes, Mas a gente sabe que existem algumas pessoas que, infelizmente, Ainda têm esse mau hábito de ficar fazendo filmagem próxima de aeroportos, etc. Então, cabe a nós, a própria comunidade, nós mesmos se policiarmos. Se de repente você desconhece alguém que tem essa mania de voar relativamente próximo de aeroportos, Ou então muito alto, ou então perseguindo helicópteros ou alguma coisa assim, Denuncie, pessoal. Ou então, se você conhecer a pessoa, troca uma ideia com ela. Traga, faz um trabalho de conselho, de ajudar essa pessoa a entender que aquilo não é bom, Isso não é certo. Isso atrapalha todos nós, né? Eu já falei em outros vídeos, pessoal. Eu bato muito nessa tecla. Vamos voar direitinho, vamos voar certinho, Pra que nós não sejamos, não tenhamos... Ninguém venha a encher o nosso saco, tá? Fala o português, claro. Então, vamos procurar, moçada, fazer as coisas certinhas, Vamos nos policiarmos, né? E cada um aí ajudando um outro, aconselhando e dando conselhos, né? Pra que evite esse tipo de problema. Pra que a própria mídia, as próprias pessoas, Não vou dizer que parem, né? Mas que reduza essa coisa de ficar falando que tudo que ocorre com aeronaves e tudo mais, Foi ocorrido, ou então foi o motivo, foi um drone, né? No caso desse 737 da Azul, já estão fazendo aí uma investigação, né? E já repararam que não foi bem aquilo que o pessoal começou a falar, Que era um drone, etc, né? Mas o que é importante nós lembrarmos é o seguinte, Vamos aguardar as investigações. Então, nós da comunidade, não vamos ficar repassando, replicando essas imagens, né? Nos nossos grupos, né? Não, quando a gente recebe uma coisa como essa, pessoal, A melhor coisa que nós temos que fazer é esperar. Aguardar. Não queimar a largada. Não queimar a largada, né? Vamos esperar as investigações do CEMIPA, etc, etc. Que aí sim, com a investigação correta, coerente, que eles sempre fazem, Eu já acompanho há muitos anos isso, Que a gente consegue aí ter um parecer correto, legal, né? Do ponto de vista aí, para que possa melhorar a segurança de voo com os nossos equipamentos aqui. Tá certo, anunçada? Então, às vezes, no caso desse 737, às vezes não foi nem um drone, né? Às vezes, simplesmente, o avião colidiu dentro do hangar, colidiu com uma auto-aeronave, etc. Isso acontece muito, pessoal. Muito mesmo, tá? Bater, dar uma pancadinha no hangar, ou então, num táxi, aí, uma ponta de asa, bater na outra ponta de asa, né? Isso pode acontecer. É factível que isso aconteça. É mister que isso aconteça, tá? O que não pode acontecer é deixar, ficar toda hora a falar que foi um drone e não fazer a coisa certa, Que é aguardar a investigação correta, imagens de câmeras que geralmente tem hangares e tudo mais. Tá bom, anunçada? Então, não vamos propagar isso, tá? Vamos sempre aguardar as investigações corretas. E, mais uma vez, fica aqui a nossa dica, tá? Pessoal, sempre quando vocês verem alguma coisa assim, imagens aí de cara que, que a outra hora já fizeram imagens próximos de aeroportos, ok? Não fica mandando um pro outro nos grupos de WhatsApp. Não faça isso, tá, pessoal? Quanto menos a gente, esses caras, esses caras querem ter publicidade, querem ter visualizações. Quanto menos a gente gerar publicidade pra eles, melhor é pra todo mundo. Tá bom, anunçada? Então, vamos aguardar as investigações. E sempre quando você receber esse tipo de conteúdo, manda esse vídeo que vocês estão vendo agora pra essas pessoas, pra que elas possam entender, né? Que nem tudo que a gente tá vendo naquele primeiro momento é o que efetivamente aconteceu, o que efetivamente tá acontecendo. Certinho, então, pessoal, esse recadinho que eu queria dar pra vocês, tá bom, anunçada? Ah, pessoal, e outra coisa. Muitas pessoas aí perguntaram aí pra mim, comentaram, né, dizendo que eu parei de responder as perguntas que vocês fazem aqui nos comentários. Não, não parei, tá? Simplesmente, eu não tenho tempo hábil pra responder tantas e tantas perguntas que vocês deixaram aí durante aí minha, essas, digamos assim, entre essas férias que a Comunadroni fez, tá? Eu tava olhando aqui, tinha mais de mil perguntas ou então comentários aqui no nosso canal, né? Todas, somado em todos, né? Então, pessoal, eu tô, aí aos pouquinhos, tô respondendo a todo mundo, como eu sempre fiz aqui na coluna, tá? Peço um pouquinho de paciência pra vocês, mas eu vou responder a todo mundo. Beleza, pessoal? Então, se você curte Drone e gosta do assunto, por favor, se inscreva na Coluna Drone. Toda semana a gente tem vídeo novo aqui pra vocês e a gente se vê na próxima semana. Um abraço.